Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam em nome da revista Swing Channel Estamos falando do parque aquático do Fluminense Ao final do segundo dia do troféu Marialente Bom, ontem não teve Bash Cam por primeiro dia Hoje sim a gente está aqui para destacar o que se passou nesse segundo dia de competição Aliás, olha, o primeiro dia foi do Pinheiros Um dia que o Pinheiros conseguiu abrir 171 pontos No segundo dia não foi não No segundo dia foi do Corinthians O Corinthians foi quem fez a festa, mas o Minas lidera a competição A festa do Corinthians teve três vitórias em todas as provas masculinas Hoje só deu o Corinthians O dia começou com os 200 feitos E o Corinthians fazendo do primeiro ao terceiro lugar Uma vitória razoável do Thiago Silva Que é bicampeão da prova do troféu Marialente Com uma marca que inclusive foi inferior ao que ele já tinha feito no Open no ano passado O Thiago Pereira nadou os 200 peitos pela manhã Fez um índice que não tinha e deu mais uma prova para os jogos pan-americanos Segundo lugar, subindo pela primeira vez na história do troféu Marialente Que era a primeira vez que ele sobe em Campeonato Brasileiro Absoluto O Andréas Mikos E em terceiro lugar o Felipe França Aí fizeram os três primeiros colocados do Corinthians nos 200 peitos Nos 200 peitos feminino Mais uma vitória da Júlia Sebastina Agora tetracampeã Ela que inclusive passou quase que junto com a Pamela Nos primeiros 100 metros A nação nadadora brasileira Que acabou com uma medalha de bronze Mas a Júlia mais uma vez Sebastina, nadadora argentina do Nissan Tá tetracampeã Quarta vitória consecutiva no troféu Marialente 2,28 Mais um 2,28 pra ela É a terceira vez que ela vai dar na casa do 2,28 O recorde argentino é do ano passado Que ela fez no Campeonato Sul-Americano E a Pamela acabou com o bronze Mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo Dada na casa do 2,30 É uma prova que a gente precisa melhorar muito dentro da natação brasileira A festa do Corinthians continuou com o sem borboleta masculino Com uma vitória E a sua primeira vitória em troféu Marialente O Arthur Mendes Júnior O Arthur Mendes Filho Que treina nos Estados Unidos na Universidade de Albon Aliás, o Arthur é terceiro ano consecutivo Que ele está no pódio do sem borboleta Ele já tinha sido prata Já tinha sido bronze E agora tem um ouro Um ouro que ele já tinha sido melhor Nadador pela manhã nas eliminatórias Com 52,35 Um centésimo abaixo do índice para a Kazan E na final 52,33 ainda melhor O Arthur ganha a vaga Depois de vários anos Nadando já nos Estados Unidos Ganha a sua primeira vaga Para a seleção brasileira absoluta O melhor dele no sem borboleta Era o 52,70 Quando ele fez na seletiva olímpica de 2012 Ou seja, voltou a nadar para 52 Fez melhor marca pela manhã Voltou a melhorar à tarde E ganha uma vaga na seleção brasileira A segunda vaga do sem borboleta Na verdade é a primeira Porque é do Thiago Pereira O 52,27 Que ele fez no Open No final do ano O Thiago acabou com a medalha de bronze hoje Detalhe interessante com relação ao Arthur É que o Arthur não fez Uma temporada positiva Pela Universidade de Alba No NCEA Ele esperava ter nadado Mas ele treinou muito bem E não competiu como deveria ter competido Aí baixou um pouco a autoconfiança Você vê esse troféu Maria Leite Até sem saber o que queria acontecer E está aí Faltava era confiança Parabéns ao Arthur Grande resultado Pela primeira vez na seleção brasileira E o sem borboleta feminino Que teve a Etienne Medeiros Nadando de manhã na casa do 58 Saiu da prova à tarde Era a sua melhor marca pessoal Ficou aí uma prova aberta para a Dainara Que ganhou de ponta a ponta Sem dificuldade A Bruna Rocha foi vice-campeã Nadadora do Corinthians Ela que Pela quarta vez consecutiva Nada na casa do 59 Duas vezes no Open Duas vezes agora Ficou com a medalha de prata E a Dainara Dias que dessa vez não andou bem A Dainara que agora defende o Minas Ficou com a medalha de bronze 1-0-0 Para a Dainara E não era o que ela esperava Mas ela está garantida Para o campeonato mundial de Kazan Tanto ela com a Dainara Com as marcas feitas no final do ano passado Estão na seleção brasileira Que vai para o campeonato mundial Fechando o dia Fechando com chave de ouro Uma prova sensacional Novo recorde brasileiro Para os 1.500 metros na do livre Um show do Brando Brando Almeida Que passou com 5,5 nos primeiros 500 metros 5,4 Depois 5,2 E olha que prova E ainda fechou com 57,77 Bate o recorde brasileiro Que era Luiz Rogério na Piraca Desde 2011 O Brando baixou 10 segundos Da melhor marca pessoal É o décimo primeiro tempo do mundo Ficou a 2 segundos do recorde sul-americano Uma prova muito boa O Brando realmente Surpreendendo a todo mundo Uma marca bastante expressiva A marca mais expressiva do dia O Lucas Canieschi Foi outro que nadou muito bem Ficou apenas 2 décimos De fazer o índice para Kazan E baixou a marca A melhor marca pessoal dele Desde 2009 Sem baixar tempo Conseguiu fazer a sua melhor marca pessoal O Miguel Leite Valente Que liderava a prova Até os 1.200 metros Acabou em terceiro lugar O Minas passou na liderança O Corinthians é o segundo O Pinheiros caiu para terceiro Mas olha hein Como eu achava que no primeiro dia A diferença entre Minas e Pinheiros Entre Pinheiros e Minas não estava decidido Também acho que ainda não está decidido A briga é entre Minas e Pinheiros O Corinthians fez um grande dia Mas a disputa pelo título está entre os dois Entre o Minas e entre o Pinheiros Hoje o Minas está na frente A BHQ volta amanhã Diretamente aqui do Rio de Janeiro Em nome da revista Swin Channel Até lá